E salve, meus lindos, vim trazer pra vocês o top 1 jacão do mundo, tá bom? Antes de mandar um salve aí pro Darkinion, pro Rudy, pro Pafon, pro Eduardo Silva, pro Denis aí, pro William Oliveira, velho Se liguem só, rapaziada, no... no farm, não, no winrate desse maluco, no KDA desse maluco, velho Tá aí em cima na tela, fechou? Meus lindões, lembrando pra vocês também que... lembrando o que, velho, você deve estar pensando Lembrando pra vocês que... que é o que? Que é o que? Calma que eu já vou falar, velho Lembrando pra vocês que no primeiro link da descrição é o meu grupo do Facebook Então, mano, entra lá, tá bom? Sempre rola bastante sorteio Sorteio de skin, sorteio de análise, sorteio de RP, o que mais tem a sorteio Também isso pra vocês poderem também ter um contato direto comigo, tá bom? E lá eu sempre posto quando tem vídeo novo e etc, 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 tá bom? Não esqueça também de me seguir nas redes sociais, todos os links estão na descrição Também não se esquece de sentar o dedo no like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Tá saindo de 5 a 6, a 7, a 8, a 20, a 57, a 94 mil vídeos por dia, beleza? Tá saindo muito, velho, muito, 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 muito vídeo por dia Ó, ele tá aqui no top contra um Atrox, um Atrox Jojo 9, esse cara aqui é da Coreia, tá, rapaziada? O Hushen, vale lembrar isso, eu tinha esquecido de ressaltar isso Falou que é muito bom, velho, muito bom mesmo, eu acho, né? Deve ser, velho, tá com esse KDA ruim, não é? Vamos lá, primeira coisa, ó É ver se alguma rota não deu fake list Ó, repara, a gente já sabe que provavelmente o Gragas começou no blue Beleza? Porque o Atrox veio direto pra rota Ele já comprou o Wii ali de início Beleza Ué, o KDA Atrox fica bugado na... Mas já deu um hitzão Já foi pra cima, filho Ah, as runas dele, né, rapaziada? Ó, ele tá de conquistador, hein? Aqui, ó, conquistador, triunfo Tenacidade, até a morte Calçados mágicos e tônico de distorção no tempo Beleza, ele meio que givou o controle Não, givou nada Givou nada, ele vai... Só que o Atrox vai pegar dois primeiro que ele Não, vamos pegar junto Nice Ó, já pegou o E e já foi pra doideira Nice Já pegou o dois e vai pra doideira Tá vendo que ele... Sempre que ele tem a opção de ir pra cima, ele vai? Ele não joga passivo, ó O Q voltou, ele já vai O Q voltou, ele já vai, ó Tá vendo? O Q voltou, ele já vai O Q voltou, ele já vai O Q voltou, já vai Ó, já vai ter o Q de novo Você vê que ele vai de novo pra cima, ó Ele vai de novo Já fez o Atrox flechar Tá vendo, o cara não para O Q voltou, ele vai O Q voltou, vai O Q voltou, vai O cara é uma máquina, velho Uma máquina de pular, velho Como se fosse um pula-pula, né, velho? Um pula-pula Um pula-pula ambulante, cara É o que esse cara é Ih, cara... Mano, olha esse invade que o Gragas tá dando, velho Invade torto Mas de boa, vai Vamos ver se ele vai insta-pular no cara Tá rolando uma treta aqui Foi Ih, já era Lembrando que o Atrox tá sem flash Toma ali Cadê o Gragão? Já tá dando o B já Mas ele vem aqui fazer a proteção, né Pra ver se tá tudo de boa Vendo se não precisa de mais Tá tranquilo, tá tranquilo Tá tranquilo, tá tranquilo aí, professor Vou dar um Bzinho aqui, né Porque eu tô com 800 de gold na bag Olha, ele deu o B E não gastou o TP pra botar pra rota Porque a wave já tá de boa A wave vai puxar pra ele, tá vendo Ele comprou aqui, ó Na base já comprou uma lâmina de dora E uma espada longa, né Essa lâmina de dora vai dar bastante sustento pra ele em rota Pressão também E a espada longa ali pros seus próximos itens, né, velho Olha, reparei, maluco Ele já chega já como? Pulando no cara, né Mas aqui ele deu uma afobada Porque ele acabou atacando muitos minions, né Mas o ponto que eu quero que vocês entendam É que ele não para, velho Ele não para de pular, velho Cara, não para Ele não para nunca, velho E aí, velho Dá, Lê Muito bom, muito bom Ó, ele vai ter o Q agora Já vai insta pular, fica vendo Certeza Vai esperar ele gastar os Qs E vai, ó Tá vendo? Ó, falei? Falei pra vocês? Ó, e solou Por quê? Porque ele sabe o dano que o boneco dele tem E é muito dano, cara Então, mano Pegou a primeira vantagem? Só isso, velho Só abusa, velho Abusa do QW 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 Parece as meninas da minha escola que gostam de ficar pulando e girando a baiana Meu amigo Mano, quero nem saber o que é girar a baiana, velho Prefiro ficar sem saber, velho Já deu B Agora ele gastou um TP Eu não sei se o TP Não sei Se foi muito necessário Mas tá de boa Tá de boa Ó, já vai pular Tá querendo, ó E tá querendo pular Pode estar level 6 enquanto a troca está 4, hein Vale Vamos ver aqui Ele quer pular, velho Consegue visualizar no olho dele a maldade? Eu consigo, velho Ele tá doido pra ir, doido Doido, doido, doido Tá tipo Ah, eu vou Não Ah, eu vou Não Ah, eu vou Então vai Então vai, cara Não fica nessa de Ah, eu vou, velho Vai ou não vai, cara Ou vai ou fica, né Ou soma ou some Não fica nessa de Ah, eu vou Vai ou não vai, porra Decide Ó, já tá com Mano, em sétimo dos games Ele já tem 1k de gold a mais Do que o laner dele, velho Isso é muita coisa, rapaziada Muita coisa mesmo Vai Hum, não teve range Certeza Que se tivesse ele ia, velho Vai dar um Wzão no Atrox Não Ele já ia dar um insta Wzão no Atrox E foi Toma ali Toma ali Toma ali Fechar o Fago Fechar o Fago E foi pra cima Utou É Atrox tem muito dano, né Rapaziada Não tem como Olha, vai pular, velho Vai não, vai não Porque o Gragão tá aqui, velho O Gragão tá aqui E tá bravo Corre que o Gordo tá puto Ó, já fechou agora um Fagão Acabou perdendo uma Wave, né Foi uma troca não muito interessante Perdeu a Wave da Catopa ainda, velho Perdeu a Wave A Wave Gorda, né, velho Porque a Wave da Catopa é complicado, velho Mas beleza, vamos lá O Atrox seria interessante Ele fazer uma Tábua Ninja Se pá, hein, velho É, também Tábua Ninja não é, né Mas é bom, mas não é também, né, velho Que sei lá Boneco dá dano mágico Ó, ele tem todas as spells Cara, o Gragão pode estar top, hein, velho Toma ali Que vai Nossa Toma ali Sabia, velho Pra ficar só lá Pra ficar esperto, né, velho Mano, quando Ó, o Jax, ele utiliza Ele ganha Ele ganha 52 de armadura E 30 de resistência mágica, cara Tá ligado? Mano, é muita coisa, velho Muita coisa mesmo O Atrox tem TPzão da massa Mas se pá, dá pro Gragão pegar uma barriguda, hein, velho E aí? Não Ah, melhor não Tô de boa O que esse cara tá fazendo? O que esse cara tá fazendo, velho? Meu Deus Meu Deus Dale Lindo flash, velho Vai pegar umas barrigudinhas agora Já vai ter o gold pra fechar o... O... A 30, provavelmente, hein Aqui é a barriguda free, velho Ou não Vai ficar faltando um pouquinho de gold, hein Hum... E aí, velho Ele deve ter pingado pra pegar o Aronguejo, ó Tá vendo? Ele pediu o Aronguejo? Deixou o Aronguejo Nice Que é o gold do... Da Trend Calma, o Jungle deixar o Aronguejo Eu acho que tem que ser o do dele, hein, velho Porque... Maluco Se eu pingo o Aronguejo assim E o Jungle fala Problema é seu, velho Falta só 20 de gold Problema é seu, velho Mas, cara, 20 Mano Cada um joga o seu jogo, velho Não vou te dar... Meu Aronguejo Nunca, cara, que um Jungle Bear Daria um Aronguejo, velho Tá maluco, cara? Você consegue visualizar o cara da solo queue de vocês Dando o Aronguejo pra vocês completarem algum item? O seu Jungle? Não dá, velho Não dá Impossível imaginar isso, velho Impossível Impossível Ih, cara Hum, ele errou o W Ele errou o W Não pode errar o W O W é o bagulho da Taria que empurra, rapaziada Ele errou Acabou errando Não pode errar, cara Não pode, não pode Toma ali Temos visão do Gragas Será que ele vai pro dive? Ele deve dar um W no cara e sair no maguinho É É, nisso aqui ele vai machucando, hein, velho Vai solar Não Nossa Saiu na bosta do cavalo, hein, velho Saiu na bosta do cavalo Mas ele sola Saiu na bosta do cavalo Saiu na bosta do cavalo Opa, a Trox foi no matinho Vai solar Tá morta a Trox? Tá morta a Trox? Muito inocente, filho Muito, muito, muito inocente, velho 5-0 o meninão já Engolindo o A Trox, velho Engolindo o A Trox, velho Toma ali 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 Você não quer brinquedo, filho? Não é brinquedo, não Tá ali Já tá farmando tudo aqui agora Farmando os golinhos Quantos gols ele tem? Um cai 900 E acaba que a equipe vermelha desistiu, cara Mas tá aí, mano O maluco Surrou esse A Trox, velho 5-0 Deu uma aula Uma aula de como se jogar de jacão Comenta aí, meuzinho O que vocês acharam dessa partida Comenta aí se vocês acham Que tem algum jacks melhor Se vocês querem que eu traga Partidas mais longas Desse cara jogando jacks também Senta o dedo no like Pra fortalecer Se inscreve no canal Não se esqueça Apareceu um logozinho aqui do Chico Pra você se inscrever Já se inscreve Assiste esses outros vídeos aqui ao lado Tamo junto, meus lindos E em breve Muita novidade no canal Os meus mais sinceros E singelos Valeu, irmão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau